Tem que ser engraçado Tá Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui com as minhas duas irmãs Obrigadas Glaucia e a Grace Os cabelos que nem uma juba E nós vamos fazer a tag irmão São 30 questões, tira o mundo Então tá, são 30 perguntas Quem de vocês é mais velho? Grace Eu Não é Grace Número 2 Qual que é o apelido entre vocês? Gordo Gordo Gorda é ele? Gorda Gordo Gordo Magra Esbelta Guga E gre E gal só Não tem Menos magra Mais ou menos Tá Qual que era a brincadeira preferida de vocês? Eu pra mim eu gostava quando a gente brincava Caço tesouro Eu gostava de pular elástico Eu adorava Não, mas entre nós assim Eu gostava de brincar Nada porque nós nunca tínhamos nada junto Ah não, também tem isso A não ser esse vídeo que tá sendo obrigado É Eu gostava de brincar de caço tesouro Mas aí depois que Grace começou a namorar Ela nunca mais fez caço tesouro pra nós Eu não lembro Acho que ele tá inventando Ah, eu gostava sim Quando tinha a área lá embaixo E Grace esconde os palmas Tá inventando Deve ser Tinha sim Deve ser outra família Qual que é a comida que a sua irmã ou irmão menos gosta? Nós todos somos, em geral, salada Não Porque eu sou a mais magra e gosto de comer mais salada Mentira! Que demoração! Claro que é Eu só que como mais salada Claro que é Não, eu só não como tomate Então, eu como alface Eu não gosto de salada Eu como cebola Nossa, eu não gosto de nada O que irrita mais Seu irmão ou sua irmã? É, eu preciso ficar aquele idiotice dele Fazendo assim na vida Ah, é o barulho que fazia E aquele outro que ele falava assim É Eu conheço É Eu não sei o que eu sou Lembra uma idiotice que ele fazia assim? É Não percebi nada Alguma coisa assim de ó Eu só não lembro Claro que antes Você falava Eu por mim Eu por mim Eu por mim É E o que irrita mais Grace? E abelha Só fala abelha Ai, abelhas Hoje eu vou pintar os seus olhos Abelhas O que irrita mais Grace? Nada, porque eu não sou chata Ah, não E o que irrita mais Glaucia? Tudo O mundo Ah, ela é muito chata Muito chata Tudo pra ela é chato O que que Glaucia gostaria de falar mais? Edilson Tá, próxima pergunta Qual é a lembrança preferida Com seu irmão e sua irmã? Cri 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 Eu acho que não Pula a pergunta Eu acho que não tem Eu lembro quando a gente ia pra casa do tio Heitor lá Onde tinha o Rio Heitor, Jair Jair É, vocês não lembram de nenhuma lembrança da gente Ah, quando a gente andava de patinhos lá no Vitórias Anon E todos temos uma Não, todos nós temos uma cicatriz no joelho por cair de patinhos Todos nós três Resumindo, nós nunca fizemos nada muito junto É, nada muito junto A não ser comer Ah, eu lembro de uma coisa Ah, eu lembro de uma coisa Emerson quebrou Mamãe, tô vendo bolo Não Chocolate E Emerson teve que comer o bolo inteiro porque foi lá mexer e mamãe queimou os dedos de Emerson com fósforo Porque ele acendia o fósforo do lado do botijão E quando o Emerson quebrou a vasilha E aí nós ficamos escondendo a vasilha dentro do bolo Mas tem ideia de uma coisa que fazer junto Mas é, eu me lembro É, mas nós escondíamos tudo Ah, eu lembro quando a gente Eu lembro também que Gossa pegou e colocou um chiclete no cabelo de Emerson Quando ele era bebezinho A mãe ficou duas horas passando o ferro com gelo e começou a desgrudar E quando o Emerson deu uma partida na casa, a pessoa que era o carro saiu por causa da grudada no tomato O que que seus irmãos queriam, é, queriam ser quando crescessem? Ricos e milhares, não deu certo nada Não, o que que eu gostaria de ser? Eu queria ser jornalista Eu, e você? Não queria ser nada Sem nada Eu queria, desde primeiro eu queria ser arqueólogo Porque eu lembro Desde primeiro Ele guarda, você vai guardar ali Qual é a coisa que você queria ter da sua irmã ou irmã fisicamente? Eu não queria ter nada seu Eu queria ter o olho Uma que você parece o olho pelo Deixa eu ver, eu queria ter o olho dela A cor do olho é É, é mais claro, das duas O que você não queria ter? Não, o que você queria ter de mim? O que que você gostaria de ter de mim? Ah, acho que minha altura você não gostaria de ter Eu não Você gosta de girafar? Ah não, eu tô boa com as minhas partes Ah, eu não queria ter pelo, igual a Grace não tem pelo É, isso sim Pelo do jeito que eu queria ter Eu sou a menos peluda É, a Grace não tem pelo Com que frequência vocês se falam? Todos os dias Vocês têm alguma piada interna? Qual é a melhor coisa que sua irmã ou irmão faz melhor que você? Tudo Eu? A gente faz tudo melhor que ele A comida Não, eu acho que, Glauça, é melhor de nós entre arrumar Eu sou melhor na área de informática E Grace na área de criatividade A comida também, né? Não vou ser faxineira Não adianta Não é serviço Não tô De aviso Qual estilo de música que sua irmã ou irmão preferem? Sertaneiro Eu gosto de pop e o internacional Jazz e balé Eu sou Eu sou eclética e ainda eu gosto de tudo Balé É bonito Qual filme preferido da sua irmã? Essa, não sei Ou do seu irmão Eu sei, Harry Potter Ah, do meu é Harry Potter Ah, o seu também é Harry Potter, não é? A Grace não tem Eu não É uma sim Mas antigamente ela gostava de Titanic É Bem antigamente, ela tinha todas as coisas Ela gosta de Babá McPhee também É, Babá McPhee agora tem três episódios O que você gosta O que você mais gosta na sua irmã ou irmão? Ah, de novo essa pergunta É, de novo, vai repetindo Agora é, que você gostaria de ter fisicamente Mas o que vocês gostam em mim? Ah, não, em Grace Ah, ele é chato Não, em Grace eu gosto que ela é bem criativa E ela consegue fazer as coisas melhor que eu no Photoshop Em relação à arte Só isso que você gostou da sua irmã? Só Nossa, brincadeira O que vocês gostam de mim? Vocês não gostam de mim? Não, eu sempre falaram que eu fui adotado Não fui jantar na caçamba do nicho Quando vocês se olham em uma determinada situação Vocês sabem o que o outro está pensando? Não, porque você nunca entende nada que a gente fala Aí, tchongo Não, você só estica os olhos assim Ah, mas se for uma situação aqui dentro de casa Se tiver alguém lá na rua Ou tiver alguém dentro Uma situação aqui dentro de casa Que mamãe está se pegando com glauces É, a gente já olha assim de lado E já sabe o que o outro está querendo se falar Tá Vocês já tiveram alguma situação onde não podia rir? Mas não pararam de rir? Todas Décima oitava pergunta Vocês têm ciúme entre vocês e outras pessoas? Eu não Entre vocês, quem é o mais articulador? Que articulador? Articulador é aquele que manda Ele que articula Manda Tipo chefe Que articula Não, eu acho que eu sempre saio na pior Porque, ó Glaucia, quando queria ir pra casa da Ia pro Colina pra comer Ela ia lá na casa da vó e pedia dinheiro Grace, tudo que ela quer Ela fala assim Ah, ela sempre quer dar a resposta de tudo As duas Eu que, ó Sempre me ferro Claro Porque ela fala A gente vai comprar alguma coisa Papai vai comprar Uma TV Aí, uma fala uma coisa Mas a resposta da outra tem que concordar Não, da Marzia e papai é picheira pendo de Emerson Ele faz tudo que ele quer Não Glaucia faz Ele faz tudo que Glaucia quer E mamãe faz tudo que Grace quer Ah, tá E quem é o mais medroso? Emerson Que é um cagão Tinha medo até de barato Mentira Tinha, sim Glaucia Quem que sofreu do bicho papão lá? Ninguém Quem sofreu do bicho papão? Quem foi do bicho papão? Grace, você tava as pessoas Ai, você arrumou umas histórias muito... Acho que você não é dessa família Eu acho Acho que você tá contando Não, alguém tinha medo do bicho papão Ninguém E ainda com uma florzinha Não, com uma florzinha todo mundo da rua tinha Quem não tinha medo da com uma florzinha? Quem é o mais corajoso? Ah, não Acho que é Glaucia Porque ela é a mais peituda Ela bate nos outros E ela arruma encrenca com a menina do cabelo que eu posso A menina morreu? Não, não mora aqui na esquerda Não é a mais peituda É mais encrenqueira É encrenqueira Barraqueira É... Quem é o mais protetor? Não, mas é entre nós Quem é o mais protetor? Ninguém Quem é o mais preguiçoso? Glaucia Quem que é o mais divertido? Eu acho que sou eu Não, você não é de nada divertido Não, acho que somos nós Acho que mais divertido é mamãe Olha a risada dela Qual o lado ruim, legal de ter a irmã? Você pode pôr a culpa sempre na irmã? Não Não sei Qual que é o lado mais legal de ter a irmã? Sei, né? Nossa, essas minhas irmãs são muito legais, né? Tipo, elas estão olhando os celulares Não, deixa eu ver aqui Não, não presta atenção Não, não quero achar Ai, eu tô tentando lembrar O lado ruim? Eu não sei não Vai aproximar Tem ciúme da irmã com irmão Da irmã com namorados? Não Digam um sonho pra realizar juntos Ficar rico e ir pra Disney Não, eu queria ir pra Disney Eu também O Galo nem sabe Que bom Coitada de Livre Na verdade Na verdade eu não gostaria de ir pra Disney Apenas eu gostaria de ir pros Estados Unidos Pra qualquer lugar que for Eu não Ah não, a gente gostaria de viajar de cruzeiro Não, eu não gostaria Eu queria ter a primeira parte Ficar rico Mas eu tô trabalhando e tá difícil Quando vocês tinham que fazer alguma coisa E ficava Vai você, vai você Quem ia primeiro? Ninguém Até o momento eu tô no chinelo Coitada da minha mãe E pra finalizar Com seus irmãos O que você acha muito parecido fisicamente E no temperamento? Tudo No temperamento eu acho que ninguém tem nada igual É A gente é muito engraçado Nós somos todos Não, é só palhaça Nós estamos engraçados Não, nós gostamos de fazer os outros rirem Isso sim Estão sim E E fisicamente eu acho que o rosto A barriga A cara boa A cara redonda E a barriga também A barriga não Não Eu tive um filho Pra isso também E você? Sou gorda Então é isso gente Se vocês gostaram Eu acho que não ficou muito engraçado Sabe? Porque as pessoas não dão risada Tem que as perguntas também Não, as perguntas estão muito legais Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Clique em curtir aí embaixo Se inscreva no canal aqui E me sigam nas redes sociais Vocês querem deixar o Instagram de vocês? Eu não tenho Arroba Glaucia Paranaguá E arroba Mamãe Arteira E arroba Emerson Paranaguá Eu tenho Instagram? Tem Então é isso Um beijo Tchau, tchau 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 mamãe Tchau Tchau